Quem disse que pra perder peso, precisa sofrer? Quem disse? Olá, tudo bem? Esse é o Quem Disse, o nosso talk show. Aqui a gente traz quem sabe pra falar do que interessa. Hoje, falamos de um assunto que provavelmente você já deve ter vivenciado e tem causado problemas na saúde pública. Dietas milagrosas. Eu já fiz várias dietas, vivo fazendo dietas e todas elas me ajudaram a emagrecer. Eu, particularmente, nunca fiz nenhuma. Acho que nem tem muita tendência a engordar. Mas já ouvi falar de dieta, que as pessoas tomam medicamentos que inibem e inibem a vontade de comer, diminui aquela sensação de querer comer. Enfim, teve resultado. Então, pra estrear o cenário novo, eu e o professor Terrinha convidamos aqui o professor Kedson Procópio. Ele é professor do curso de Educação Física aqui do Unisantana e também atua na área. Kedson, dono de academia. Prazer em recebê-lo aqui. Pra iniciar o nosso debate, professor Kedson, nós trazemos um dado da revista The Lancet, que publicou agora, em 2019, um estudo demonstrando que mortes estão relacionadas com dietas de baixo valor nutritivo. Quais são os riscos dessas dietas pra saúde? Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui, conversando de um assunto que é extremamente relevante e que faz parte do nosso dia a dia. Bom, essas dietas pobres e nutrientes, elas são extremamente perigosas, porque vai justamente na contramão daquilo que a gente preconiza e de tudo que a gente estuda. O nosso organismo, ele necessita, ele precisa de nutrientes pra que funcione adequadamente. Um dos riscos, ou um dos riscos de ter uma alimentação com baixo índice de nutriente, é que você expõe o organismo a uma série de fatores. Um deles é a baixa imunidade. Você expõe o sistema imunológico, porque você não tem os nutrientes necessários, e isso deixa você exposto a uma série de problemas, a uma série de situações que podem ocorrer. Professor Terrinha, a promessa de emagrecimento rápido, ela é muito bonita, faz parte do universo dos famosos, principalmente. Mas a pergunta aqui é séria, está relacionada com qualidade de vida. Quais são as principais armadilhas que as pessoas enfrentam quando elas resolvem aderir a um tipo de dieta como essa? Então, eu sempre comento que essa, infelizmente, é a indústria do desespero, que eu chamo assim, até falo com meus alunos, que é realmente oferecer situações fáceis para coisas que não são tão simples assim. Emagrecimento é um processo que requer dedicação de quem vai emagrecer, requer exercício físico e requer principalmente uma reeducação alimentar. Então, como o professor Kesson bem falou aí, nutrientes todos são necessários e todas essas dietas acabam cortando algum desses nutrientes. E o que a gente acaba vendo são emagrecimentos até rápidos, mas com muita perda de massa muscular. E muitas vezes, esse emagrecimento acaba, muitas vezes, não, na grande maioria das vezes, esse emagrecimento acaba fazendo com que as pessoas voltem a engordar. E como perdeu massa muscular, voltam a engordar só, ganhando gordura. E é o famoso efeito sanfona. Isso realmente é muito maléfico, a gente vê isso na prática, no nosso dia a dia. Para nós que somos donos da academia, eu estou há mais de 30 anos no mercado, trabalhando não só como professor universitário, mas dando aula como personal. E a gente vê que essas dietas, na prática, não funcionam. O que funciona realmente é você fazer a reeducação alimentar, comer bem, de forma balanceada, todos os nutrientes, comer menos do que você gasta, esse é o grande segredo. E praticar exercício físico. Essa combinação é infalível. Essa é infalível. Bom, agora chegou a hora de responder algumas perguntas da comunidade interna. A gente falou com professores, funcionários. Temos algumas dúvidas aí. Vamos ouvir? Qual é a dieta que a gente pode comer de tudo, o que quiser, sem engordar nada e ainda emagrecer? Professor Ketson, essa é para você. Tem alguma dieta nessa linha? Na verdade, dieta isolada para perder peso, não. Há sempre uma combinação de dieta e exercício. Esta é a melhor combinação. Alimentar-se adequadamente, com equilíbrio e exercício de forma adequada. O ideal é que o balanço calórico seja negativo. Você tem um consumo menor do que um gasto. E isso é o ideal. E aí, Terrinha, emagrecer rápido é ruim para a saúde? Com certeza. Essa aí já tem várias pesquisas. A própria Organização Mundial da Saúde, Instituto Nacional, não só norte-americanos, europeus, aqui no Brasil, de nutrição. Eles pré-comendam, no máximo, uma perda de 2 quilos por mês. Muito bem controlado, com muito exercício, 4 quilos. Nunca mais do que isso. Mas o ideal seria por volta de 2 quilos por mês, com pessoas fazendo dieta e exercício físico. Não existe nenhuma dieta sozinha que consiga sustentar a massa muscular. O que sustenta é o exercício, principalmente exercício de força. E como foi comentado aqui também pelo professor Ketson, essa combinação é a perfeita. Você fazer exercício com uma dieta balanceada, com todos os nutrientes, desde que seja uma dieta hipocalórica. Você tem que consumir menos do que você realmente gasta. E combinado com exercício de força, o treinamento aeróbico, que é um gasto calórico alto. Essa combinação é perfeita, mas tem que ser uma combinação pausada, lenta, muito mais com a mudança de estilo de vida, do que com a pressa em se tornar super-homem e mulher maravilha. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta, e aí fiquem à vontade para responder, a do professor Sidney Pereira. Vamos ouvir. A pessoa chegou num peso ideal. Ela atingiu o objetivo. Qual o maior desafio e o caminho que essa pessoa deve percorrer a partir dessa conquista, desse resultado? Professor Ketson, e aí, qual que é o maior desafio? Uma vez que a pessoa alcançou o seu objetivo, que é perder peso, talvez seja ela se manter motivada para continuar fazendo atividade física. Mas uma vez que ela alcançou isso, ela vai perceber e vai sentir os benefícios de estar mais leve. Melhora a mobilidade, melhora a disposição, diminui os indicativos aí que podem causar problema para a saúde. Então, o próprio efeito do exercício vai motivando a pessoa a continuar, porque com certeza ela vai ter um estilo de vida muito melhor, muito mais saudável. Então, o próprio exercício causa esse efeito. A gente está caminhando para o final, nosso programa é muito curtinho, né, Terrinha? Mas, de qualquer forma, é um assunto que rende conversa para muito tempo aí. Tivemos muitas dúvidas, mas eu queria que vocês relacionassem, efetivamente, vocês atuam há vários anos, Terrinha disse aqui há 30 anos já, né, na área. O que vocês ensinam na sala de aula, como a gente forma esses alunos aqui e o que vocês veem no dia a dia. O que a gente vê é que as pessoas que conseguem mudar o hábito de vida, né, conseguem ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, praticar exercício físico, essas pessoas conseguem emagrecer ou manter o peso realmente com saúde, né. Pessoas que fazem essas dietas milagrosas, malucas, que sempre aparecem, as pessoas não conseguem perceber que todo ano tem uma dieta nova, milagrosa, né, e as pessoas acabam perdendo peso muito rápido e voltando muito rápido também para o peso anterior, né. Então, a ideia é consistência, né, a ideia é mudança de estilo de vida e a ideia é não ter pressa, mas sim qualidade no que você faz, tanto na alimentação quanto qualidade no exercício físico, né. Então, uma coisa que o ser humano tem que entender é que o ideal na vida da gente, em qualquer coisa que a gente faça é o equilíbrio, né. Então, não adianta aí ter os extremos, que os extremos nunca, praticamente, na maioria das vezes, aí não causam benefícios. Professor Ketson, você também atua, né, na área. Poderia comentar um pouquinho aí de como é essa rotina no dia a dia, os alunos que chegam até você e o que realmente é o desafio do profissional? Eu me considero uma pessoa privilegiada, né, porque tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que me ouvem, que me respeitam, né, que aceitam a minha opinião e o que a gente preconiza é que realmente não existe milagre. A gente procura fazer de tudo para que as pessoas adotem um estilo de vida mais saudável. Então, vão melhorando os seus indicativos físicos, né, de qualidade de vida, vão perdendo peso com isso e o mais importante, que ao final desse processo, ela não tem nenhuma conta para pagar. Normalmente, essas pessoas que aderem a essas dietas milagrosas, é como fazer uma analogia com o cartão de crédito, né. Ela compra e quando a fatura demora para chegar, ela acha que esqueceram que ela não vai pagar. Atividade física e essas dietas milagrosas têm mais ou menos essa referência. A pessoa perde peso rapidamente, acha que se deu bem, mas com certeza, mais à frente, ela vai ter uma fatura para pagar disso. E essa fatura pode ser, o preço pode ser alto demais. O que a gente normalmente preconiza é que você vai perdendo peso, você vai fortalecendo, você vai melhorando a tua qualidade de vida e que o mais importante, ao final de todo esse processo, você tem benefício e não tem fatura para pagar. Chegamos ao final de mais um Quem Disse, com o professor Terrinha, nosso comentarista fixo aqui nessa temporada e hoje recebemos o professor Ketson. Foi um prazer recebê-lo, professor. Muito obrigada. Terrinha, quer falar alguma coisa para encerrar? É, eu queria só concluir com um conselho que não é nem científico, muito mais um conselho popular e que lembrar as pessoas que a gente deve comer para viver e não viver para comer. Talvez esse seja o segredo. Muito bom. Ketson, algum recadinho final? Obrigado, agradecer o convite, um tema bem interessante. E me coloco à disposição para a gente falar mais de temas voltados à saúde, para a gente informar a nossa comunidade acadêmica e as pessoas que têm acesso ao programa. Hoje nós falamos de um tema que é importante, é sério e às vezes as pessoas brincam. Dietas milagrosas. Então, para não perder nada, acesse o nosso canal, inscreva-se e acompanhe o Quem Disse nessa temporada. Até a próxima! E até a próxima!